Olá, meu povo, minha pova, eu acabei de chegar da feira e eu estou feliz porque eu fui na feira, gente, eu amo ir na feira. Não tem coisa melhor do que você ir na feira. Meus filhos falam que quem vai na feira é doido, acho que eu tô ficando meio doida mesmo. Mas não é, é muito legal ir na feira, gente. Sabe por quê? Na feira você escolhe lá suas frutinhas, seus legumes, suas verduras, ainda se diverte. Eu tava nessa feira há muitos anos, muitos anos mesmo, eu acho que eu nem era casada quando eu ia nessa feira. Então a maioria das pessoas já me conhece, né? A maioria dos feirantes lá já conhece a minha cara. Então, eu não sei, gente, eu gosto de ir na feira. Eu não... Esses tempos passados eu tava indo no mercado. Vocês vão ficar tontos aí com a labirintite. Meu carrinho tá tão velho, nós temos que criar vergonha e comprar um carrinho novo. É... Eu tava indo no mercado porque o meu esposo, né, ele tem aqueles cartão lá de alimentação, né? Aí a gente tem que gastar, né, gente? E só gasta no mercado. Então aí, eu tava muito indo no mercado. Mas, gente, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa você ir na feira e você ir no mercado. E sem contar, eu detesto, meninas, eu detesto tempero de mercado. Não presta? Não presta, gente? Me desculpe, quer dizer que aqueles temperos, aqueles negócios velhos embalados lá é bom? Não é, não. É horrível, ó. Eu comprei uma correia pro chinelo do meu filho, porque ô menininho que come o chinelo, viu? Jesus, o tal do Luan. Ele... Eu já comprei umas três correias pro chinelo dele, ele quebra e eu compro de novo. Porque aqui, assim, eu não jogo fora, não. Ninguém tá rasgando dinheiro aqui. Se o solado tá bom, a gente pega e compra uma correia que é três reais. Mas o rapaz vende lá na feira, ó. Essa daqui mesmo eu comprei lá, ó, gente. Na feira, três reais, tá? O solado tava bom, a correia quebrou e eu comprei essa daqui, ó. Você tem de todo tipo. Tem dessas normais, tem dessas mais fininhas, né? E eu sou dessas, tá? Desculpa aí, eu sou dessas. É... Então, gente, eu fui lá e comprei. Eu tinha bastante tempero aqui ainda, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui é a minha gavetinha dos temperos. Eu coloco nesses potinhos de... Nesse café que eu compro nesse café, né? Que eu gosto muito de ir nesse café. Aí eu coloco os temperos tudo aqui. Eu tenho que comprar um porta-tempero pra mim. Mas ainda não está no momento. Aqui eu coloco umas vasilhas. E eu tenho ainda bastante tempero. Mas eu falei lá pro menino e pra esposa dele lá do tempero. Eu odeio colorau de mercado. Aí eu falei pra eles, olha, eu tenho colorau lá em casa. Eu tenho aquele colorau lá em casa, da semana retrasada. Mas eu juro pra vocês, eu prefiro levar mais do que eu ter que comprar colorau. Aí a moça até riu, falou, é, pra garantir. Eu falei, é, pra garantir. Porque eu adoro o tempero deles lá. É muito bom. E você coloca na carne e fica aquela carninha, sabe? Vermelhinha, gostosa. Sabe? Com gostinho bom. Quando você coloca aqueles do mercado, a carne não fica na cor legal. E ainda fica parecendo um mingau. Porque eu acho que aqui dali é feito de fubá. E fica igual um mingau. Aqui não, tá? Dicas aí de dona de casa. Gente, vai na feira, gente. Vai na feira. Não tem coisa melhor do que você ir na feira. A não ser que a pessoa não tenha tempo. Que nem a minha irmã. Minha irmã, ela ia sempre comigo na feira. Só que... Ela começou a trabalhar numa empresa que a empresa exige que o funcionário trabalhe no sábado. E a feira aqui é no sábado. Então, ela não tem como ir. Mas ela diz que sente saudade de ir na feira, acredita? Então, o que que eu comprei, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Hoje eu comprei laranja. Laranjinha. Eu comprei 5 reais de banana, porque não tinha banana da terra. Aí eu falei pro senhor lá da banana, colocar bastante banana. Porque banana é uma coisa boa, né? Gostosa. E os meninos... Deixa eu tirar aqui, gente. E os meninos amam banana aqui em casa. A gente gosta dessa banana, né? Então, eu comprei 5 reais de banana, ó. Aí... Esse... Aqui foi 5 reais e a laranja foi 3. Aí eu comprei... Uma dúzia de laranja, 3. Aí eu comprei um pedaço de melancia também. Só um pedaço. Ele fazia 2 por 5. Mas aí eu só comprei só... Um pedaço mesmo. Porque tá frio e no frio a gente não é muito de, né? Chupar melancia. Aí eu comprei coentro. Que foi um real, coentro. Mexerica aquela morgate. Essa mexerica, gente, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Senta aqui e lá vê a história. Quando eu fui ganhar o meu filho, o Luan. E, né? Deixa eu continuar aqui a história. Eu... Eu... Eu lembro disso. Muito, muito, muito mesmo quando eu vejo essa mexerica. Eu ganhei o meu filho. Aí eu fiquei um dia inteirinho, gente. Um dia inteirinho. Olha. Das 6 da manhã às 8 da noite, que foi a hora que ele nasceu. Eu fiquei sentindo dor. Porque no começo, eles falaram que eu ia ter parto ou cesárea. Porque eu tava com problema de pressão alta. Aí depois, do nada, deu na cabeça da médica que eu tinha que ter normal. Entendeu? Porque ela falou que dava, que eu ia conseguir. Me incentivou lá até o último. Não. Você vai conseguir ter o seu filho normal. Você faz uma força aí. E... Bora tentar ter esse menino normal. Ah. E aí, quando ela falou isso, eu falei assim. Tá. Tudo bem, né? Porque... O parto normal, gente, em si, é um parto muito, muito melhor pra você que corra algum risco. E aí você tem que fazer uma cesárea. Mas, com certeza, absoluta, com todos os meus... Com a minha vida, a minha experiência de vida. Parto normal é a melhor coisa da sua vida. Então, você sofre, sim, muito, né? Pra o neném nascer. Mas, depois, também é só alegria. Então, aí a médica falou assim. Ah. Eu vou deixar você aqui no soro. Mas, você sabe aquele sorinho do capeta lá que eles colocam na gente? Né? Que você começa a sentir aquela dor lá, né? E você sabe, né, gente? Quem já teve filho normal aí sabe. Aí, o que que acontece? Eu fiquei o dia inteirinho com dor. Mas, eu sou daquele tipo de mulher que eu não faço escândalo, gente. Eu não dou um pio. Eu me mordia, mas eu não gritava, sabe? Eu não gritava. E aí, eu lembro, quando eu tive o meu filho, tudo que passou. Que ele nasceu às oito horas da noite. No dia 8 de 10 de 2010, que foi o dia que ele nasceu. Depois de todo esse sofrimento que eu passei, gente. Ai, foi muito sofrido. Eu lembro que, na minha primeira refeição do hospital, veio o... Não sei se foi jantar ou se foi almoço. Não me lembro agora. E veio uma mexerica dessa aqui. E essa mexerica estava tão doce. Tão doce. E eu juro pra vocês. Eu não esqueço o gosto da mexerica. Sabe coisas que te marcam na sua vida? Foi esse dia. E eu lembro disso. Que eu chupei essa mexerica docinha lá no hospital. Foi quando o meu bebezinho nasceu. Meu Luanzinho. Tão pequeno. Que hoje já vai fazer nove anos. Ó. A Morgate. Aquela mexerica Morgate. Então, né? Essa também é mais uma história de vida. Então, toda vez que eu vejo essa mexerica, eu lembro disso. E aí, gente. Eu comprei também limão, tomate. Que estava R$1,50. Aqui foi R$2,00 de tomate, ó. E cebola. E aqui tem uns legumezinhos. Que é pepino. Ou pepino. Pimentão. Que eu amo pimentão na carne. Assim pra você pôr na carne, no frango. Um pacotinho de batata normal. Um pacote de batata doce. E uma beterraba. Ó. Essa daí foi a feira. E aqui tem o Arface. Oi, migris. Bom dia. Tô com a boca suja, gente. Tô tomando café. Tô com vocês aqui. Eita aí. Tomando um cafezinho. A minha bolachinha. Que os meninos dizem que tem cheiro de mofo. Os meninos falam. Mãe, sei como vocês conseguem. Você consegue comer essa bolacha com esse cheiro de mofo. Mas é porque eu gosto dessa daqui. Se eu comer aquela outra bolacha. Água e sal normal. O que que acontece? Eu começo a ficar com o queimou. Sabe? Você é aquela... Aquele negócio queimando. Cafézinho com leite. Se vocês quiserem, pode vir, viu? Tomar um cafezinho com leite. Com a bolachinha. Com gosto de mofo. É essa daqui, gente. Na verdade, eu gosto da Piraki. Mas não tinha. Ela é parecida com a Piraki. Diz que é importada. Não sei. Importada do Paraguai. Então, eu vou tomar um cafezinho. Agora é sete e pouca. Eu cheguei da escola. Sete e quarenta e cinco. Eu cheguei da escola. Eu sertei aqui um pouquinho. Agora eu tô tomando um cafezinho. E agora... E eu vou lavar... As... Coisa do sofá e da mesa aqui. E é isso, gente. Segunda-feira. Bora se animar. Bora se animar pra segunda-feira. Tá bom? Ó. Olha quem tá aqui, ó. Oi, menino. Aí quando você tem um cachorrinho... Um cachorrinho sapeca. Que faz xixi... No lugar errado. Olha como ele fica. Que faz xixi no lugar errado. Porque o lugar dele fazer xixi era ali, ó. O jornal tava ali. Mas ele fez o xixi dele aqui. E toda vez que eu vou lavar, assim... Coisas assim, tipo... Manta, capa de sofá... Eu já aproveito e já lavo isso aqui também, ó. Que é a capinha do botijão de gás. Isso aqui foi um fósforo que eu deixei cair aqui. Olha o que aconteceu. O fósforo acabou queimando. Aí eu também já aproveito e já lavo esse daqui também. Que é do fogão. Né? Aí a pessoa também já lava esse aqui. Que é um bem velhinho. Xiii. Eu tenho mais de 15 anos esse paninho aqui. Que é do micro-ondas. Mas eu faço assim, gente. Quando é pra lavar coisa... Aqui, esse puxa-saco aqui eu não vou lavar. Porque ele ainda tá limpinho. Mas quando também precisa, eu já lavo ele também. Aí eu já coloco lá. Ó. Tudo já pra lavar na máquina. Né? Aí, ó. Fica só coisinhas de casa mesmo, assim. Tipo... Coisas do fogão, do sofá. Né? Então você vai arranhar minha máquina, custa. Você vê isso desses gatos. Galileu. Olha lá onde ele tá. Olha. O cachorro quer pegar ele. Aí ele subiu, se grudou lá. Galileu. 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 Sai daí, Galileu. Galileu. Ele tá com as orelhinhas pra trás. O cachorro já foi embora, Galileu. Desça. Desça daí. Olha. Ele tá tentando de tudo pra se segurar. Menino. Sai daí, menino. Galileu. O cachorro já foi, Galileu. Agora acho que ele vai descer, ó. Vamos ver. Vamos ver se ele vai descer. Ele já viu que o cachorro já foi embora. Ele não desce porque ele não quer. E tias no varal o sol. Gente, maravilhoso. Dá até pra você ficar aqui, ó. Meditando, ó. Dá pra você ficar aqui, entre as flores, meditando. Ó. Gostoso. Então, vou finalizar. Deixa o like. Bem tranquilo. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto